Meu nome é Marcinha Fagnani, tenho 34 anos e sou paraciclista. Pelo fato de eu ser deficiente visual e sentir o vento no rosto, a sensação de liberdade, de poder pedalar e partilhar isso com alguém, não tem preço. Para conseguir meu objetivo e os meus resultados, treino todos os dias da semana. Então, três vezes por semana eu treino na academia e faço rolo à tarde, no período da tarde. Quatro vezes por semana eu vou para a estrada. Tem aquele dia que eu não estou legal, eu falo, putz, está dando tudo errado, tudo difícil. Daí vem alguém que te cumprimenta e fala, poxa, eu comprei uma bike por sua causa. Aí eu fico tão feliz por isso, então isso me incentiva. Eu acho que não tem palavras para descrever o que a medalha representa. Acho que a emoção na hora vai dizer. Eu sou Marcinha Fagnani e sou Santos em Tóquio. Tchau.